Pai, mãe, olha o que aconteceu hoje. Uma criança de apenas 7 anos ficou ferida hoje pela manhã aqui em Cascavel num grave acidente de trânsito. Essa criança estava na garupa de uma moto, estava enrolada com uma espécie de manta, um cobertor, quando esse acidente aconteceu. A Daiane está de volta, o sinal da Daiane está perfeito pra gente falar sobre esse acidente que aconteceu mais cedo. Foi muito grave, né, Day? Principalmente aí por se tratar de uma criança, apenas 7 anos, e a forma como o acidente aconteceu permite que a gente traga aqui, além da informação do acidente, um alerta pros pais, pras mães, pro adulto que vai carregar, vai transportar a criança na moto. O principal é esse mesmo, né, Valdinei? O alerta pra todos aqueles que vão transportar, né, uma criança na garupa da moto. Claro que é sempre muito bom evitar, porque se trata de uma criança, nesse caso, né, ela era uma menina ali, indo ali na garupa, junto com esse familiar, quando estava enrolada na manta. O que não deve acontecer, né, porque isso traz riscos ainda maiores pra criança ali sendo transportada. Porque no momento em que ela estava ali, se locomovendo, né, junto com esse familiar, na rua Europa, a manta enroscou na moto. E aí puxou o pé da menina pra junto da moto. O pé da garotinha ali, junto com a perna, né, ficaram presos ali junto à correia da moto. E isso trouxe muito trabalho também pra equipe do Corpo de Bombeiros pra conseguir retirar ali, desprender a menina, viu, Valdinei? Foram mais de 15 minutos de trabalho intenso, porque eles tiveram que... um formato de desencarceramento, né, com a garota ali também, porque tiveram que cortar ali parte da moto pra conseguir retirar o pé da menina que estava preso ali. Os militares contaram também com a ajuda de alguns mecânicos, alguns populares ali da região, que se comoveram com a cena, porque foi uma cena muito forte, viu, Valdinei? Os gritos de dor da menina, que também, né, a dor ali acabou prejudicando também todo esse atendimento ali do Corpo de Bombeiros, porque ela tentava se mexer, né, e claro, toda cena que comove também, principalmente pros militares e pra aqueles que estavam ali auxiliando, que também são pais, né, que se sentem ainda mais tocados ali com aquela cena. A gente conversou com o Corpo de Bombeiros pra tentar entender como que foi todo este atendimento e também como está o estado de saúde desta menina. Olha só. Ela tem ferimentos graves ali em um dos pés, né, e na outra perna ela teve uma fratura. O importante dessa ocorrência aí é os pais tomarem uma consciência em relação a isso, né, a gente sabe que, com certeza, às vezes passa desapercebido, mas não pode ser nenhuma, né, enrolar a criança em coberta ou algo nesse sentido pra andar de moto, tá? Então é a roupinha, só o calçado fechado, né, os mesmos cuidados que o motociclista vai ter ao deslocar, a criança tem que estar da mesma forma, né, trajando uma roupa ali adequada, um calçado fechado pra poder deslocar de moto e, em hipótese nenhuma, enrolar a criança em cobertores pra que não ocorra esse tipo de acidente. Tá aí, né? Essa garotinha, ela foi socorrida, foi encaminhada pro hospital universitário com bastante cautela, com muito cuidado, porque o caso de saúde dela era considerado ali grave, né, que inspirava esses cuidados. Infelizmente, ela teve alguns dedos amputados, né, durante esta cena, uma cena bem dramática ali, né, muito forte também e que fica como alerta pros pais. Vai transportar uma criança, tome os cuidados ainda mais redobrados, né, com relação... ...jamais, né, utilizar uma manta, uma coberta, porque há sim esse risco, como aconteceu com essa garotinha de ser prendida ali, né, da manta ser puxada pra juntar a roda da moto e aí acabar acontecendo uma tragédia. É. Deixa eu seguir aqui, Dai, o nosso sinal aí tá travando, mas o que a Dai tava dizendo é o seguinte, né, o pai e a mãe preocupados com o conforto térmico, nesse caso, da criança, enrolou ali numa manta, claro, pra garantir um pouco de proteção contra o frio, mas olha, talvez a falta de atenção, a falta de percepção, olha, se isso, a ponta desse cobertor aqui enroscar em algum equipamento da moto, do veículo, pode enrolar, pode causar um acidente. O pai e a mãe, obviamente, não pensaram nisso porque o que queria, né, era proteger contra o frio, mas é uma situação que poderia ter sido evitada se tivesse o conhecimento. Então, a gente tem um acontecimento, aconteceu algo desse tipo, a partir de agora, é redobrar o cuidado, a atenção, entender que não. Por mais que você queira proteger contra o frio, nesse caso, é melhor evitar qualquer tipo de situação que possa expor ainda mais ao risco, ao perigo da criança. Que ela se recupere, né? Sete aninhos apenas essa menininha.